Pra você que gosta de comer bem, com qualidade e de forma prática e rápida, o filé de frango é uma ótima opção pro seu dia a dia. Aqui na loja nós já cortamos, limpamos e embalamos a vácuo em pacotes com meio quilo, tanto cortados para bife quanto para estrogonofe, cubos ou tiras. A carne moída é uma ótima opção para o seu dia a dia, dá pra fazer inúmeras receitas. Aqui na loja nós usamos carnes de alta qualidade. Nós limpamos o patinho com extremo cuidado e moemos duas vezes. Depois embalamos a vácuo em pacotes de meio quilo. O nosso hambúrguer é com certeza um dos carros-chefes aqui da casa. Ele é feito todos os dias, com muito cuidado e com carne de excelente qualidade. E o nosso mini hambúrguer, que é uma ótima opção pra criançada. Diariamente fazemos o nosso medalhão de frango com bacon. Uma ótima opção pra airfryer e forno. Mais uma receita exclusiva pra você. E o bife à rolé também é um dos campeões de venda. Feito artesanalmente por nós, é um sabor indescritível. O rocambole é só colocar no forno. Em uma hora você tem a sua refeição pronta. Recheado com presunto, mussarela e catupiry. E o rocambole de kiwi recheado com catupiry. Nós fazemos nossas almôndegas com carnes e temperos de altíssima qualidade. O polpetone é uma ótima opção pra dar uma diferenciada no seu cardápio da semana. A receita dele é basicamente a mesma da almôndega, porém ele é recheado com catupiry e mussarela. O kibikru é uma receita antiga do Almir Rodrigues. Nós garantimos um produto de muita qualidade e extremamente fresco. Uma ótima opção pra peixe é a tilápia fresca. Nós recebemos ela toda semana aqui na casa de carnes Almir Rodrigues. Pra você que gosta de dar uma diferenciada no cardápio de peixes, nós temos o salmão fresco. A garantia da mais alta qualidade dos produtos, praticidade e um ótimo atendimento é aqui, em Carnes Almir Rodrigues. Loja 2, Posto Martinez, de segunda a sábado, das 8h às 19h30 e de domingos e feriados, das 8h às 13h30. Casa de Carnes Almir Rodrigues.